Olá pessoal, eu sou Gileno, acho que todos já me conhecem. Eu quero falar um pouco aqui da minha realidade com respeito ao capim açú. Olha o capim açú picado no cu, a jaca comendo bem, pode ver aí. E aqui a palma, acabei de passar a palma aqui na máquina. Veio que a palma é 90% dela, é água. Não tem como trabalhar só com a palma para os animais, porque dá diarreia, falta fibra, né? Falta fibra e dá diarreia. Então, fala do capim açú. O capim açú chegou na minha propriedade como se fosse uma luva na mão. Deu certinho? Por que eu falo isso? Porque eu precisava de fibra, o capim açú está minando fibra, saindo bem, desenvolvendo bem. E às vezes, eu precisava de comprar fibra aqui. Tinha a palma de comprar um volumoso cheio de fibra. E hoje, com o capim açú não precisa de comprar mais volumoso, certo? O capim açú tem desenvolvido bem aqui. Eu vou mostrar para vocês na roça. Estou mostrando aqui o do covo. E vou mostrar o da roça, certo? Então, pessoal, chegou aqui. Estou cortando aqui o capim açú. Esse capim açú que foi cortado em janeiro. Fiz silage, está guardado. E no mês de abril, tornei a fazer a silage. E agora estou cortando para servir fresco no covo. Essa área aqui era toda do anapier comum. Então, o anapier comum chegar nessa época do ano, ele não desenvolvia. Podia molhar ele, que ele não desenvolvia de jeitinho. Vou mostrar aqui para vocês. Vai entender. Aí, o capim açú. Olha o anapier comum. Que ficou aqui. Ele chega de amarelo e passa a mangueira de gotejo. O pé dele ele molha. Olha a mangueira que passa ali. Essa parte aqui ainda é do anapier. Cortei ele todo desse tamanho aqui. Acho que ele estava amarelinho assim. Ele não cresce. Estava todo enrigado, igual o capim açú. Pode ver. Enrigado, todo jogado estreco. Isso aqui é uma baixada. E ele não desenvolve nessa época. Na época das águas, sai muito bem. Olha, nessa época não sai. Olha o capim açú aí. Estou dando um corte agora. Ele está enrigado. Espero que daqui a uns 60, 60, 70 dias eu estou cortando ele de novo. Quero pegar essa área, arranquei isso aqui. Esse outro daqui, nessa área e plantar o capim açú. Por que eu falo do capim açú? Porque chegou e deu certo para mim. Precisava de fibra. Eu tenho a fibra, eu saio bem. Com a pouca água que eu tenho aqui, eu saio. Então a gente tem que trabalhar em riba da realidade da gente. Trabalhar com o que a gente tem disponível na propriedade. Não adianta eu inventar cilar de milho. Porque eu não tenho como eu inventar cilar de milho para me tratar dos meus animais na época da seca. Pranto um pouquinho ali. Mas é pouco para tratar de duas vacas que produz mais. Não tem como eu enrigar pasto, porque eu não tenho água para enrigar pasto. Então o que eu trabalho aqui? A capim açú e a palma. A palma é uma fonte muito rica em energia. O capim açú é um pouquinho de proteína. E aí a palma complementa com a cilar de mandioca. De rama de mandioca que é proteína também. E depois um pouco de volumoso. Então não tenho que falar mal do capim açú não. Só falar bem. Certo? Cada um na realidade. Não estou dizendo que vai servir para todo mundo. Mas para mim, muito bom. Muito certo. E eu acredito que quem trabalha com palma. Plantar o capim açú vai ter surpresa boa. O capim açú até hoje não vejo desvantagem nenhum no capim açú. Na época das águas eu cortei o páscilagem. Nessa época eu cortei ele fresco. O dia que faltar ele aqui eu tenho a cilagem guardada. Vou dar a cilagem até ele voltar. Ficar no ponto de cortar de novo. Certo? E aí E aí